E chega a hora agora de vermos quem vai conseguir sincronizar melhor essa partida CNB contra Operation Kino, Pixie Bans a telinha pra vocês O primeiro jogo desse final de semana do CBLOL 2016 E vamos ver o que vai sobrar por aqui Alistar banido, eu imaginava que isso ia acontecer no CBLOL No entanto não, é uma tendência lá de fora O Alistar caiu muito de rendimento Teve uma alteração, voltou pra um modo que era parecido antigamente Caiu de 70%, caiu pra 50% E ele fica muito tempo até o nível 11 Como suporte demora muito pra ele chegar nesse nível 2 da ult E dificulta muito seu estilo de jogo, tancar, fazer linha de frente Então, não fico surpreso de aparecer no CBLOL No entanto, é o que tem caído lá fora Enquanto isso, o Truando e o Eco Eu já tinha feito uma aposta com nossos analistas Que o Truando ia ser 8 Bans nesse fim de semana Já comecei bem nessa primeira partida O Eco aparecendo também vem muito forte A gente viu vários combos na Coreia junto com o Bardo Você consegue armar o follow-up do Eco Enquanto isso, o Nidalee ainda dominante na selva Apesar de grandes mudanças no patch, as equipes precisam fazer essa adaptação aos poucos Então é bem provável que a gente ainda veja assim, como o Kami mesmo falou O aparecimento de alguns campeões que já estávamos acostumados anteriormente O Ryze mesmo, ainda continua muito forte O Ryze ficou mais forte Pois é, ele já era um dos grandes picks no 6.8 Agora ele continua muito poderoso E a Kino agora com 2 segundos pra fazer o seu último banimento Vamos ver qual foi o campeão que eles tiraram então pra começar a fase de escolhas da CNB E Fiora Ok, Fiora interessante Mas Lúcia vai falar justamente isso O Lúcia tem sido muito banido lá fora Até o momento no 6.10 ele viu mais bans do que escolhas Porque essa nova build dele de um músico Telo É barata e é muito forte no meta atual A CNB no 6.8 Na super semana já mostrou uma primeira escolha de Lúcia Então não teria dúvida que eles iriam com essa escolha também nessa semana Se dificasse livre E tá aí Enquanto pra Kino Olha, eles tem Rek'Sai disponível Mas eles vão pros Kindled Tá aí então O Turton vai garantindo o seu campeão Os Kindleds na selva e na rota no topo Teremos o Malkai O Lep que jogou 3 vezes com esse Malkai nos últimos jogos Tá aí então Agora não vai enfrentá-lo na rota superior nas mãos do Sky Gart A equipe da Kino vai tentando achar essa sincronia Lembrando que agora na selva Quem quiser estacar itens não vai mais estacar aquele devorador Porque temos o retorno parcial De um item um pouco conhecido de vocês Tá de volta ali a Madred Na Vale é sangrenta O novo item entrou no lugar do devorador Não tem que estacar Entra um pouco mais cedo Você já tem um bom boost de velocidade de ataque Um dano na vida máximo Então bom contra tanques Também bom contra todo mundo em geral Tá sendo muito bem utilizado E o buff que ela recebeu no 6.10 Recebendo um pouco mais de dano e velocidade Ajudou demais os Kindleds a continuar o seu reino de domínio na selva Defeito então devido a isso que a equipe da Kino fez escolher um desses campeões Tá então Agora a equipe da CNB debatendo bastante Muita comunicação entre os jogadores Pra ver qual vai ser essa volta E já foi definida Minerva vai jogar mais uma vez com a Elisa Jogou nos últimos 3 jogos Joga agora mais uma vez E aparece também o Brown Vamos escutar agora a equipe da Kino Nos Pix e Bans Foi muito veloz Mas vamos ouvir de qualquer jeito O principal jogo da CNB É botar o reino do Minerva pra rodar Por enquanto O casulo dela tá bem difícil de acertar na gente E A gente consegue ter de ângulo de pressão ainda assim A gente tem bastante coisa com potencial de desengager Como é que é esse bot aí? Até o primeiro back Eu acho que a gente O negócio pra gente ganhar esse bot Acima com os outros É que vocês tem que ter em mente Que a gente tem que chegar antes no local E jogar em cima dos caras Como vai ser o padrão de Ward? Vamos direto pra CNB agora nos Pix e Bans Só o VIVASSO Só mete o VIVASSO Vai ser o VIVASSO Vai ser o VIVASSO Então eu acho que dá pra mandar o VIVASSO aqui Manda o VIVASSO Manda o VIVASSO Calma, não prefere Azir não? É VIVASSO É VIVASSO Sim, VIVASSO É, é isso aí Só manda Eu não acredito que realmente aconteceu O VIVASSO Eu não acredito Ao vivo, moleque É o VIVASSO Vou colocar no 1 Loca no 1 Loca no 1 Loca no 1 Ta ai Ao VIVASSO DARIUS Ao VIVASSO DARIUS Ok Da ai uma escolha bem diferente Não apareceu até agora No 6.10 Nas ligas Major Então eles vão trazer esse DARIUS Vão ver como ele se vira Pra lidar com o Malca Ele tecnicamente é muito forte contra tanques Consegue passar por eles tranquilamente E é um campeão de Snowball pesado Precisa de um bom início Pois é O Lep sabe lidar muito bem com esses campeões Que conseguem acumular um grande ponto de poder O Jax é uma grande especialidade dele E agora vai jogar com o DARIUS na rota do topo Lembrando que o DARIUS trouxe uns pentakills aí durante o mundial Pra quem tava lembrando Ele tava muito forte E agora vai ser jogado pelo Lep Do outro lado A equipe da Kino Vai ali Mostrando Natalia Né Vamos dar uma olhada Qual vai ser a A escolha final Da equipe da OPK Eles que trouxeram a botlane Que veio naquela rotação anterior Vamos falar sobre ela agora De justamente Karma e Sivir Karma e Sivir é muito forte Eles fecharam Natalia Ok Eles Acabou de sair o campeão Tocou o Fiat É pra pegar na surpresa Tá aí então É mais pra pegar na surpresa Vamos falar um pouquinho sobre a Natalia Né Ela tem uma presença global interessante Ela consegue rotacionar bem Ela tem um anti-dash no seu E Tem um Até uma forma de iniciação interessante Pra jogar as pessoas pra trás Ultimate também é muito bom Pra fechar um caminho Isola toda a equipe adversária É Realmente é um leque de habilidades Muito completo Que a velha traz Olha eu tô surpreso A gente tava discutindo Antes do jogo Que talvez a equipe Não tentassem muita coisa diferente Eles realmente Não tão seguindo a tendência Que eles se mostraram Tanto na LCK Quanto na LPL Até agora Nesses últimos 3 dias No entanto Eles tão tentando formar O próprio meta do CBLOL Que é muito bom de ver Pois é né Então a gente tá formando Um novo meta Formando Uma situação nova A partir desse patch 6.10 E tem o destaque Essa partida Atirador e suporte PBO do lado da equipe Da CNB E o professor Por lado da equipe Da Operation Kino Professor que teve alguma Dificuldade De sincronia aí Com o Turtle Ele queria agressivar o Turtle Queria voltar Vamos ver se hoje Eles tão em dia Principalmente O professor com o Skyr Porque eles vão precisar Concevir E Karma Você tem Uma mobilidade Muito grande Você pode escolher Quando brigar Quando sair E recuar Sua equipe toda O voo mesmo falou Tá difícil acertar o casulo Porque se envolve bastante Só uma correção É Thalia Isso Não tá talhando nada Thalia Meu Deus do céu Tá aí então nas mãos do Goku Campeão novo Vai das caras aqui Logo nesse retorno Do CBLOL Na estreia do 6.10 E vai ser jogada Vamos ver então Se vai conseguir Fazer toda essa diferença Se vai conseguir jogar O seu jogo junto Com a equipe da Kino Como o Skyr te falou Mobilidade é uma marca Muito pesada Nessa composição Na composição A Thalia entra bem junto Com isso Também tem uma mobilidade Global muito forte Então é uma surpresa Pra todo mundo Acredito Vamos ver como a Kino se sai Tá então na Thalia pra vocês Primeiro jogo da série Melhor de 2 Entre CNB E Operation Kino A equipe da CNB Vai tentar essa invasão em massa A Kino Traz uma composição Que poucos esperavam Ser tão modificada Logo de início No CBLOL Mas as duas equipes Vem pra render o seu máximo O Turtle Recebe ali a lentidão Dentro da selva Mas teve o sangue frio De não usar o flash Não usou o flash Foi bem paciente Consegue zonear Devolver um pouco de dano também No entanto CNB Já quer dominar um pouco A selva adversária Falando um pouco Melhor sobre a Kino Ainda também É o Malkai Se vir karma Em geral Eu achei os piques deles Muito bons Saíram até um pouquinho Na frente Brown Não tem se dado bem Globalmente Ele não ganhou nenhum jogo No 6.10 ainda Na verdade Desculpa Ganhou um jogo Hoje de manhã Mas antes disso Não tinha ganho nenhum Pois é Tem muito poke ali Por parte da karma do professor O Oz vai ter que bloquear isso De certa maneira Mas também tem uma sequência boa As canas eles batem também Com muita velocidade O próprio Merangue da Sivir Pode causar bastante dano Então a equipe da CNB Pode ter um desafio muito grande Nessa rota inferior Porque a gente já viu Com o mantra ligado A chama interior da karma Abusa Olha mas Embora ele não tenha ganho Nas majors Quando ele ganhou Nas ligas menores Porque os dados Que a gente traz aqui Na maioria São das majors São das ligas maiores Do que a gente Tende a ver as regiões Que vão ditar esse meta No entanto Nas menores A gente pode ver que Lúcia e Brown Ainda é uma dupla muito forte Ainda é uma dupla muito dominante Então mesmo contra a karma Que vai ter aquele poke pesado Vai botar pressão Se eles encaixarem Um bom combo Você pode devolver muito bem Mas olha o que o professor Já faz logo de início Exatamente o que tinha comentado O mantra Mas a chama interior Metade da vida praticamente Do osso consumido O PBL também já apanha um pouco Então tem que ficar ligado O dano vai ser muito frequente Nessa rota inferior E a equipe da CNB Não pode vacilar O deslocamento deles Tem que ser também constante Tem que se igualar Nesse quesito mobilidade É difícil É complicado Mas tem a perseguição implacável Por parte do Lucien Para tentar sair Eu te protejo do osso Para seguir essa perseguição Para seguir a localização Do seu atirador Então eles podem tentar Ali usar algumas maneiras De tentar fazer essa troca Ser mais justa Ser mais tranquila Para o lado deles Sim Para quem talvez Não tenha jogado muito Depois dos 6.10 Ou simplesmente Acompanha sua competitiva A Thalia Apresentando um pouco mais Sobre ela Essas áreas no meio Esses círculos Que você vê É uma área que depois Que você utiliza o que? É criada Você perde Os seus 5 ataques O ataque normalmente Tem 5 cargas São 5 projéteis que saem No entanto Você ganha velocidade de movimento Dentro dessa área Essa área dura Alguns minutos Um minuto e pouco Exatamente O SkyBarth também tem a iniciação Tem a resposta com o Malkai Dá uma boa vantagem para ele Se virar um pouco melhor Contra esse Darius O que não é o ideal A gente comentou Que o Darius precisa de um bom início Precisa crescer relativamente rápido E sabendo disso Automaticamente a resposta da Kino Foi tentar atrasar o crescimento do Lap De qualquer maneira E eles conseguiram essa eliminação Vamos ver se vai ser o suficiente Para parar o Lap Porque o Tartor continua por lá Está fazendo gromp agora Continua dentro da selva adversária O SkyBarth voltou para a base Não vai usar o teleporte Assim como também não utilizou o Lap E o Minerva pode tentar devolver O dive é complicado As torres estão muito fortes Mas mesmo assim O Minerva vai aparecendo Eles vão tentar A agressividade agora Vem chegando o teleporte Dos dois lados O foco acontece O SkyBarth apanha Apanha bastante Pode ser eliminado O Minerva fica com o abate Usa o rapel Vai ter que cair agora Conseguindo atacar o foco da torre Pode ter eliminação Veliz no flash E consegue sair vivo Eliminação lá embaixo Em cima do Osmos Aqui também já cai o SkyBarth A equipe daqui não perde dois jogadores Mas garante um double kill, professor! E o professor não levou três por muito pouco Que ele quase consegue a resposta do T-Nons também Mas em geral uma boa resposta O próprio Minerva Antes do jogo no vídeo comentou É difícil dar dive agora A torre bate mais Tem mais defesa Não é tão fácil Precisa de uma coordenação muito grande E a CB se estendeu demais Debaixo dessa torre Com toda a certeza A gente viu que eles focaram muito Eles demandaram muitos feitiços Para poder fazer esse dive acontecer Foi flash do Oz Mais incendiar Cura do PBO Flash do T-Nons também Aparecendo por ali com o teleporte O Lep também pintou por lá Então eles gastaram muitos recursos Garantiram dois abates Mas também entregaram dois abates Nas mãos da equipe daqui Ok, ficou nas mãos do suporte Mas mesmo assim a gente viu Como é complicado Essa questão desses dives Mas a karma Pegar esses abates logo de início Não é ruim Ela consegue acelerar um pouco Seus itens Quem sabe acelerar até um pouquinho Seu dano E com isso Atrapalhar ainda mais A vida do Oz do PBO Mas você vê O Oz é pra cima Inicia tankando a torre Fica um pouco demais Ele acabou recuando até Ele voltou mais tarde Pelo visto Enquanto isso Tim teve que sair Tankou demais Esse professor foi atrás Ficou levar O Oz é Voltou a tankar Não conseguiu E o Lap também foi um pouco longe Mas poderia ter recuado Ficado simplesmente com os abates Que ele já tinha Ao invés de tentar mais um E olha só Minerva buscando o Tartor de novo Agora na roda do topo Vai dobrar dois contra dois Vai ter eliminação Quem vai cair primeiro A perseguição é a perseguição do Tartor Ele vai ser eliminado Minerva indo em cima dele Será que consegue? Será que consegue? Será que consegue? O Tartor chegando na torre Vai saindo vivo Mitológico Agora o Tartor consegue segurar o Minerva Garante eliminação Sai vivo A equipe daqui Hino em bom ritmo de jogo Minerva muito agressivo Indo pro alto ataque Pra tentar finalizar o Tartor Mas são os quilos Consegui uma boa resposta E vai ficando pra trás Não consegue farmar tão bem E agora também Vacilando um pouco Na hora da briga Olha o Minerva ainda Gastou o flash Pra tentar essa eliminação Ele buscou muito Em profundidade Mas aqui Não soube responder muito bem Já tem quatro eliminações No total Já são duas nas mãos Do Tartor Duas nas mãos do professor Estão cadenciando muito bem Esse jogo E a CNB tentando mostrar A agressividade Tentando buscar esse ritmo Mesmo com a equipe da Kino Pressionando eles Eles tendo pressionado de volta Mas a pressão Não deu certo Nem na rota inferior Nem no topo A CNB parece que vai escorregando A CNB está com dificuldade De encontrar uma forma De realmente entrar na equipe da Kino Eles estão tentando forçar Essa vantagem Aproveitar o início de jogo Mas ainda não encontraram Nada de mais O team no meio Está bem Contra o Goku Está formando por igual Na verdade Então é uma rota Que está indo ok Para eles Mas em geral A Kino vai abrindo um pouco De vantagem no resto do mapa Então a Kino tentando impor Esse ritmo de início Consegue abrir Essas pequenas vantagens Que o Skit falou em alguns pontos do mapa Vamos ficando atrás do farm Em alguns momentos Mas mesmo assim Mostra uma característica muito boa Estão lendo muito bem o jogo Na questão das entradas Estão sabendo fazer a proteção Fazer essa defesa Não tentaram ir além Do que eles podem Todas as eliminações Estão bem seguras Algumas reações Na rota inferior Já a CNB está correndo risco Eles que estão correndo atrás E eles precisam disso A gente sabe que o Darius Precisa entrar um pouco mais no jogo Aí eles precisam aproveitar O momento das entradas Dos ganks Mas não vem dando muito certo E aí uma certa redenção Também do Turtle Que foi tão criticado Essa primeira semana Vai se recompondo Faz um excelente início E agora Kino A marca do Turtle Já está na frente do Dragão A gente sabe que houve Uma grande mudança Pode É um grande foco Também das equipes A gente tem visto Lá fora Alguns times dando prioridade Outros não Ninguém se achou ainda muito Nesse meta Como os jogadores Nós falaram antes Mas nós sabemos Que esse primeiro dragão O da montanha É excelente para Kino Se ele quiser acelerar o jogo Dando mais dano Contra torres E monstros épicos Perfeito então O dragão da montanha É um dragão muito contestado Também é um dragão Que é muito bem visto Pelas equipes Assim junto com o infernal Então ele deve ser um foco Importantíssimo agora Tanto para a CNB Quanto para a Kino Então o controle Sobre essa área A visão O deslocamento Deve ser bastante intensificado As equipes já sabem Qual é o dragão Que está por ali Então é claro Que eles vão tentar sim Lutar por ele E olha só Como o controle de visão Do Goku já é muito importante Ele vai tentando Se precaver Dessa entrada no meio Pode ser Que ele tente agora Um momento mais arriscado Já que ele tem tanta visão Assim para jogar em Senhor Dutinose Mas ao mesmo tempo A gente sabe que ir para cima De um Victor Não é sempre a escolha Mais acertada Porque ele devolve Um dano muito grande Não só devolve o dano Porque se você for pego No campo gravítico Você está em apuros Tem que tomar cuidado Quando e onde Você tenta agressivar Para cima dele Victor tem Crescido muito Por causa que ele recebeu Muitos buffs de dano Em várias habilidades O E agora O choque secundário Dá muito dano E o ult Tem um dano total Também muito maior O PK agora Tentando buscar o Dive Vai ser o primeiro deles Do jogo Perseguição do Left Para cima do Sky Bart Vem chegando mais dois jogadores Para cima dessa torre Utilizou o seu ultimate Não consegue eliminação Vai ser o parado Vai ser abatido Mais uma vez Pela Aquino Que ele inspirou Para o Turtle Ótima rotação Aquino precisa Na movimentação E conseguem fechar O jogo do Left Pressionar Suprimir um pouco Do que ele tem a crescer Do que ele tem a oferecer Ele não consegue um bom início E a gente comentou várias vezes O Left É uma peça importantíssima Da CNB No início do jogo Ele foi importantíssimo Na super semana E agora começando 1 barra 3 Com o Darius Vai ficar muito complicado De evoluir Na sua partida A CNB não desiste Ela continua tentando Colocar a sua pressão Vai tentar Claro Estender esse jogo O máximo possível Fazer essa entrada Enquanto isso Aquino já aproveitou a brecha Justamente no topo Com os três jogadores que tinham Levaram a primeira torre do jogo Ampliam um pouquinho mais A sua vantagem Dão esse passo a mais Em direção A equipe da CNB Que vai tentando Se deslocar pelo mapa Em termos de farm A equipe da CNB Consegue se manter muito bem Com a exceção do Lep Que está sendo muito alvejado Pelo topo Lá embaixo A alta quantidade de farm do PBL Em relação ao Skyrim Praticamente a mesma Passou até um pouquinho O atirador da equipe da Kino E lá no meio É onde o Tinosu Consegue se impor Em relação ao Goku Encontrado na selva Agora o Tanto Os Ultimates O professor praticamente Nada pode fazer Mas ele acelera a movimentação Mas não É o suficiente Foi neutralizado o Tanto A CNB com ótima movimentação Pode tentar levar o Skyrim Chegando o teleporte agora A CNB também devolve Na caçada do Skyrim Reveal vai para longe Está com pouca mana Já chega Sendo eliminado o Minerva Os Ultimates Está ali O Goku consegue fechar a passagem E a equipe da CNB Bate em retirada 6x3 para a Kino Mais uma vez a CNB muito agressiva Procurando jogadas Procurando Eliminar o adversário Quando Eles viram O caçador Na rota superior Quando eles Foram dive no lap Conseguiram abate Conseguiram a torre Porque não levou o dragão Levou o objetivo Abriu o mapa Consegui Um pouco mais Desse subjetivos neutros Talvez forçar a torre de baixo Mas não Eles tentaram Esse gank Essa briga Que a gente viu agora Na selva O Minerva e o Oscar Eles ficaram muito tempo Esperando o Tartar aparecer por ali Então Eles poderiam estar focando Um pouco mais no objetivo Se eles simplesmente Tentar fechar o time adversário Pois é No final das contas Eles levaram a eliminação Mas também cederam a eliminação Para a equipe da Kino Não foi gerado nenhum objetivo A partir disso De novo Mais feitiços foram gastos O teleporte do left chegando Mas também Tem o deslocamento do SkyBat O Tinnon sendo fechado O Goku garante o abate Olha esse Tartar meu amigo Em chamas por ali O caçador da equipe da Kino O Goku mostrando um belo conhecimento da Thalia Conseguindo jogar o Tinnon agora Na cara do Tartar daí ficou fácil de dar o dano Agora sim O P.K. vai se juntando lá embaixo Talvez eles tentem levar esse dragão Não tem uma boa parte do dano da CNB Que é o Tinnons No momento Esse Victor Que é sempre uma grande resposta No entanto O Ozp e B.O. já estão prontos Para contestar junto com o Minerva E olha só O Minerva recebe a lentidão Pode receber um enraizamento Logo na sequência Justamente o que acontece O Tartar pode chegar em cima dele Já causa um pouco de dano Mais vezes o Minerva conseguiu sair Ainda guardou o seu feitiço Teve ali Essa consciência Para dar essa segurada O dragão Nada Está ali Paradinho dentro do covil ainda Muita movimentação ao redor E agora sim A equipe do P.K. inicia o bônus Inicia Vão conseguir levar O Lucian Já deu uma recuada Como a gente tinha comentado A nova build dele Você vê o punhal Ele inicia com essa penetração extra Consegue dar bastante dano É uma build boa no momento No entanto Ele está indo no mesmo ritmo da Sivir O que não é ideal A Sivir vai ter essa build crítico Vai conseguir crescer muito bem Vai ter uma presença um pouco maior Até nas team fights Então a CNB vai ter que aproveitar Muito bem No momento em que ele fechar a build Para tentar acelerar um pouco E recuperar esse ouro Perfeito Então o primeiro dragão do jogo executado Dragão da montanha Nas mãos da equipe da OPK Com isso Como o Skid já tinha falado Eles podem avançar um pouco mais Tornar o seu jogo mais agressivo Em direção a essas torres É aí que esse bônus Dragão da montanha Vai ser efetivo E eles já começaram esse caminho A primeira torre caiu E foi deles Mas olha só PBO e o Oz tentando a armadilha Tentando a sujeira por ali Aquino não tem visão Ainda vão esperando um momento O Oz pode tentar a entrada Mas Aquino estava bem recuado Estava bem segura E esse é um dos problemas aí Do Brown Para tentar iniciar Teria que talvez gastar o flash Para ir para cima Não tinha né Então não tinha nem como muito forçar isso E agora PBO vai parar para farmar Ele tem que fechar essa build inicial Ele tem que ser o cara Para acelerar o jogo dessa equipe Para recuperar essa desvantagem Porque o Lucian tem esse pico daqui a pouco Que é muito forte Vai ficar muito na mão do PBO Para realmente tentar criar Um pouco Trazer um pouco mais esse dano Na verdade Enquanto essa equipe cria as jogadas É o PBO que tem sido Um nome referência Da equipe da CNB Não foi só devido ao pentakill Que ele executou na semana passada Mas porque sim Esse jogador Vem se destacando cada vez mais Desde o Twitch passado Ele gera um nome bastante crescente Bastante em evidência Na sua equipe E vem se tornando cada vez mais Uma afirmação A OPK aproveita a sua rotação Conseguiu trabalhar muito bem o mapa Jogou a CNB para trás E além do Dragão na Montanha Executa agora também o Arauto O Skyr vai sendo encontrado Utilizou na caçada para fuga E saiu muito bem do expor Para o PBO Consegue sair tranquilamente E sobre o PBO Realmente Ele é a segunda maior fonte de dano Da equipe da CNB Porque do que parece Por mais que tenha tido pentakill Que tenha tido grandes jogadas E grandes jogos O team ainda é o líder Com mais de 35% do dano do time Nessa super semana E esse início meio fraco Meio lento no Victor Não ajuda muito o seu caso Vamos ver se ele consegue se recuperar Enquanto isso a OPK Forçando uma Tier 2 já O Tinto joga com uma grande presença E falando em presença Olha só Aquino buscando o dive Para cima do Lep Acaba sem eliminar o SkyBart E vai tentar sair vivo Ele consegue Consegue por muito pouco Mitigo bastante aquele dano tanto Agora nos ultimates Agora no chão Já tem eliminação para os penultinos E vai continuar Não tem porque parar O Minerva A perseguição é intensa A CNB perde dois jogadores E Aquino meu amigo Como cresce essa equipe Para cima da CNB Se recuperou sim Aquino Jogando de forma inteligente Sabendo aproveitar os seus limites Estão forçando os objetivos E a CNB não sabe no momento Como responder Estão ficando cada vez mais para trás Esse Darius Parece ser difícil De ele voltar nesse jogo Mais uma vez Ele está ficando muito Muito para trás E o Maokai vai ter uma utilidade Infinitamente maior Pois é A equipe da CNB se atinha ainda Nessa possibilidade De conseguir retornar De conseguir Fazer uma pressão de retorno Para cima do Aquino Claro isso ainda existe A possibilidade nunca É fechada completamente Mas Aquino Já começa A se estender um pouco mais Eles já limpam Essa rota superior Tem mais espaço Eles não Estão deixando o Lep Ter nenhum momento Na partida O foco é muito intenso E Aquino Está muito bem Encontrado agora Aquele ponto que a gente falou Que parecia que eles Não estavam tomando As decisões em conjunto Agora Não existe mais O que parece Aquino conseguiu Sincronizar sua equipe E tem um motivo Pelo qual os Kinders Tem sido um dos campeões Mais banidos 6.10 até agora E o Turtle está mostrando É o domínio É a presença É o gank forte E é o dano muito alto Tem 4 jogadores Tem 4 jogadores O SkyBat Está aí O SkyBat Porque o Victor O Victor É um campeão Nunca vai acontecer Com o Kino É um campeão Mas eles tem Estão jogando Estão jogando A destruição Estão jogando A sincronização Estão jogando Estão jogando Estão jogando Algumas A decisão É de Barão Não tem Lep Ele volta agora Tem teleporte Mas o Minerva O golpear da equipe da CNB Está ausente É complicado de entrar Eles vão tentar uma jogada Um pouco desesperada Precisa do campo perfeito O Lep chegou com o teleporte O Barão ainda sendo executado E agora será que é virada Será que é o momento A CNB tenta encaixar O seu momento nesse exato segundo Vão para cima O SkyBat Falta mana Não tem mais como mitigar O Tanto está por ali O desultimate no chão Está invulnerável por enquanto O Barão ainda vira o foco Com quem fica É confirmado Pela Kino Que não perde Jogadores por enquanto Flash gasto O SkyBat também gasto dele Logo na sequência E por incrível que pareça A Kino faz o Barão E não perde ninguém Goku conseguiu zoniar Muito bem todo mundo E olha o que eu tinha comentado O Turtle de negar A agressividade De resetar Teamfight E parar uma boa parte Do kit da CNB Em geral Eles conseguem controlar Demais O último adversário Na jogada do Minerva Os lobos nasceram Um segundo Tarde demais Para ele Poderia ter saído vivo Do Team Nose Mas a sorte não estava Do seu lado hoje E agora o PK Cresce mais E pode finalmente Tentar quebrar essas tier 2 Tentar quebrar A base Porque por mais Que o Clear Do Team Nose Seja fortíssimo Victor Elimina Os Minions Somente com o E Com o Banco do Barão Eles são mais resistentes E com isso eles conseguem Quebrar essa defesa Pois é, a hora é agora Aqui não tem tudo nas mãos Para conseguir marchar Para a tier 2 Da equipe da CNB Sabendo disso eles já se preocupam Eles já se defendem Vão empurrar as rotas Deixar os Minions O mais longe possível Para tentar atrasar A vida da Quino Perder um pouco Desse tempo do Banco do Barão Mas com a potência Que eles se encontram Nesse momento do jogo Com os itens acumulados É mais um Banco do Dragão Feito por eles Foi o segundo Dragão Da Nuvem Então é mais mobilidade E antes eles já tinham feito Dragão da Montanha Para combar ainda Com esse poder do Barão Essas torres Serão sim alvejadas Agora sim Com 30 de mobilidade Já começa a afetar um pouquinho mais Sky e Professor Podem atirar proveito O fora de combate Fica muito importante Enquanto isso Turtle dando a volta lá embaixo Começa a avançar A visão ao PK Você vê o Scarabate Já forçando também No meio eles vão para cima Volta aqui para alguma coisa E olha só O equipe do PK tentava lá A equipe da CNB tentava um flanco Eles tentavam Vim pela parte ali Mais inferior da selva No final das contas Não deu muito certo Conseguiu acelerar muito bem A movimentação Professor E lá embaixo Caio Tier 2 É como a gente estava comentando Quando o Barão acontece Num momento de jogo assim Com itens a frente Com dragões acumulados É fato Que algum lugar vai ceder Não tem mais top Não tem mais rota inferior A CNB se concentra no meio Interessante a build do Turtle Trazendo um pouco mais De controle para ele Um pouco mais de lentidão Na equipe adversária E também resistência Com esse Mario congelado Então uma adaptação Muito interessante para esse novo meta Pois é Ele traz um pouco de dano Atrás dessa resistência Ela está com o Rex Dringer também Em sua mão Já um pouquinho para parar Também o mágico Então tem vida Resistência mágica Uma lentidão essa Não depende somente do seu E Está versátil Está bem versátil O caçador da equipe daqui Está funcionando 6-1-2 Está com uma ótima partida até agora Um dos destaques desse jogo O Turtle realmente conseguiu Colocar uma velocidade muito grande Acelera a movimentação Agora o Professor Vem chegando pela rota do topo E a CNB vai tentar ficar por ali Armar alguma jogada Será? Eles somente esperaram para limpar aquela onda de minions E vem se aproximando O Oz acaba apanhando um pouco O Zoe Inquebrável Aqui no Usa os últimos momentos do varão Para tentar entrar na base da CNB E eles vão entrar aos poucos Não tem muito como segurar É bem difícil Eles podem botar pressão em outra rota Com o SkyBat Porque por mais que ele não tenha teleporte Ele consegue se juntar rápido E vai forçar alguém a responder Da mesma forma que ele não tem teleporte O Lep também não O Goku na linha de frente Sempre procurando um alvo Pois é, ele vai zoneando Vai usando suas habilidades Criando aqueles campos Para evitar a aproximação da equipe da CNB Que vai se segurando A torre ainda está de pé Perdeu metade da vida Mas mesmo assim Ainda é um objetivo A favor da equipe da CNB Defensivamente O tempo do varão vai passando E é exatamente o que a CNB precisa Enquanto esse Goku Vai criando um chão Em que ele tem um pouco de velocidade De movimento a mais No entanto ele vai perdendo dano Na QQ Vai cair de 5 Para uma carga só Agora Kino Parece que já fez o suficiente Com o buff E vai recuar Lembrando Buff de varão Nesse patch tem 30 segundos a mais Dura 3 minutos e meio Tá aí então Bônus finalizado A equipe da Kino Não consegue entrar na base da CNB Mas limpa todas as rotas Já é um avanço Muito, muito grande Na partida Eles tem uma liberdade de rotação Agora imensa Devem explorar Essa parte da visão E da selva adversária De maneira Muito mais Benéfica para eles Afinal de contas Agora eles tem tudo Para poder dominar essa rotação E deixar a CNB presa Dentro da sua base E eu gostei desse atalho até agora Do Goku Porque ele Traz um certo medo Para o adversário De chegar perto para defender Se eu chegar perto Será que ela vai me jogar No meio do campo dela Vai ter um follow up É muito complicado Então você força A equipe da CNB Ficar um pouco mais equada O PBO não tenta chegar perto Para fazer o clear way Fica tudo na mão do Tinos E só ele Não consegue segurar muito bem Daí você continua com os poucos O professor também Que machucam um pouco Embora ele não tenha ido Muito item de AP E você tem sempre O all-in do SkyBat E do Turtle Que é fortíssimo Com a mobilidade do Skyer Ou do professor Pois é Aqui como a gente comentou Nos Picks e Bans Vem com a composição muito versátil Eles conseguem entrar E sair das lutas Muito bem Mobilidade positiva E mobilidade também Para a defesa Olha só A chegada do Goku O seu ultimate Chega, chega muito rápido Mas mesmo assim A CNB saiu muito bem Agora a leitura Foi muito boa Eles souberam a hora Perfeita de sair E mal apanharam Minerva com o Cazu Perfeito Agora mas olha o Oz Olha a tentativa de Contra-iniciação Tanto vai virando o foco O Azul é feito no Minerva Mas ele pode ser feito Pela Kino Vai tentar sair O turno é gigantesco Minerva ainda vivo O Otmo aqui em cima da vida Já é abatido o Minerva O Oz ainda permanece Vai caindo também Por ali o Skyer Um abate para cada lado O Lep no meio de todo mundo Não vai sobreviver Vai tentar levar um Ele consegue Mas é também abatido Na sequência Olha o Tidu Darius Aparecendo Consegue dois abates Para ele Volta um pouco no jogo E nessa Teamfight prolongada Ele tem espaço Não foi muito focado Ele consegue estacar Tanto sua passiva E aí ele vai levando Um por um Boa presença do Lep Levando Skyer Levando Turtle Enquanto isso o Minerva Vai cair um pouco cedo Mas se mostrando bem A CNB mostra Que nos momentos certos Com a iniciação correta Eles podem sim Dar uma dor de cabeça Para a Kino Mas claro que a Kino Não vai vacilar Ou pelo menos Não tem que vacilar A CNB Atrás do momento Bastante atrás Em termos de itens E a equipe da Kino Tentando mais uma vez Achar e criar suas brechas Eles começam a avançar A visão novamente Para a área do Barão Vai nascer de novo Daqui a 30 segundos Tem mais um Dragão Nascendo Mas obviamente Que no caso de Um Dragão normal Versus um Barão A disputa vai ser pelo Barão A não ser que a Kino Consiga levar O Turtle pode levar Muito fácil sozinho Talvez seja uma das ferramentas Para ele Mas em geral A disputa vai ser Nessa área superior da selva Perfeito 20 segundos então Para o Barão 13 segundos para o Dragão A gente vê movimentação Da Kino Em direção ao Corrido Dragão Para tentar essa execução Justamente tentar Colocar mais um passo Em cima da equipe da CNB Já chegam dois jogadores Por ali O Turtle juntamente Com o Goku E eles vão para o Dragão da Montanha Mais uma vez Importantíssimo esse Dragão Mais uma vez Uma barreira Pode ser quebrada agora A barreira da Tier 3 A barreira das Torres de Libidor E é justamente Essa barreira Que a Kino Não conseguiu passar E com esse Dragão Tudo pode mudar E o dano do Barão cresce também Existem 20% de dano a mais Em torres e monstros épicos Então para levar O Dragão Ancião Que vai ser o próximo a nascer E para levar o Barão Fica muito mais fácil Para a Kino Contestar o objetivo Fazer o cerco Ficou muito mais fácil Para eles em geral Pois é O jogo vai ficando muito benéfico Para a equipe da Kino Que vai conseguindo explorar Muito bem a selva Até esse momento Todos os bônus Foram deles Fizeram Arauto Fizeram Barão Quatro Dragões na partida Como o Skid falou O próximo Dragão agora É o Dragão Ancião Que faz basicamente O mesmo efeito Do quinto Dragão Ele dobra aqueles bônus Dá para explicar melhor Para a galera 50% a mais Em todos os efeitos Dos Dragões anteriores E uma coisa importante É só Olha só Agora são três jogadores Da CNB para cima dele Vai mitigando o dano Quatro jogadores Mas vem chegando o jogo Será que vira? Será que eles conseguem? O SkyBart é ainda vivo Mas é o Goku Que focado na sequência Eliminar não chegou tanto A equipe da Alperk Vai tentando chegar Mas o SkyBart também já cai A vantagem é da CNB Vão tentar lutar ainda A continuidade é favorável Eles conseguem duas eliminações Ótima luta da CNB Conseguem duas eliminações Então todo mundo Com pouquíssima vida Não devem forçar Não vão forçar o Barão Pelo menos Não deixam aqui no fazer Então eles conseguem Uma boa resposta O Goku É... Foi um pouco sozinho né Longe demais Achou que o SkyBart ia segurar muito Não teve muita resposta também Por parte dele E o SkyBart acaba caindo Rapidamente Para a composição da CNB Um bom pick-off Trava um pouco O ritmo da Kino Mas ainda não é o suficiente Para virar o jogo Perfeito Então tá aí Vai demorar um tempinho ainda Para a gente ver o fim desse jogo Aqui no Vem Forte Mas a CNB Mais uma vez Batendo na mesa Dizendo que não vai deixar Esse jogo acabar com facilidade Composição eles tem Uma boa teamfight também O controle é muito bom A entrada do Oss Com o Ultimate A sequência do T-Nose Aquele controle de grupo Que pode ser muito favorável Para esse Ultimate Que precisa de todo mundo junto Pode acontecer E a CNB Mesmo atrás do placar Mostra toda a experiência Da sua equipe Para encaixar E buscar as lutas perfeitas Tem que ficar muito atento Agora esse dragão ancião Como o Skit já falou Olha, 50% a mais Desses bônus Podem prejudicar bastante Aqui para a CNB E não só isso Não só os 50% Terminando a explicação Você ganha 45 de dano A cada 3 segundos A cada 3 segundos Por cada dragão elemental Que você levou Fora 45 de base Então é 180 de dano Para os dragões que eles levaram Mais 45, 225 de dano Que eles vão dar A cada 3 segundos De todo mundo É muita coisa Eles já fizeram esses 4 dragões Os dois na nuvem Os dois na montanha Então é amplificar Esses bônus pela metade Ter um bônus a mais Além disso tudo E bem parecido Com o quinto dragão Seria esse dano Verdadeiro Que agora é esse dano Por dragão elemental convertido 4 no total Equipe da Kino Usa o Ultimate do Goku Na rota do meio Mais uma caçada do Sky Para tentar aproximação Em cima da equipe da CNB E deixar um caminho aberto Para o objetivo Mas a CNB faz o desengage A CNB está evitando muito bem a Kino Até agora Sim Eles estão no entanto Aquelas teamfights pontuais Ainda estão indo a vantagem da Kino Foi só o pickoff lá de cima Que a CNB encontrou Mas é importante Eles evitarem mesmo Como já comentei Tentar prolongar o máximo possível Esse jogo Levar lá para frente E agora Kino tentando levar o Barão Barão, Barão Sendo feito pela equipe da Kino Momento que pode ser decisivo Antes de entrar É justamente essa sincronia Que precisava Mas acaba não sendo perfeito Ele erra o Ultimate Na maioria da equipe da Kino Pega somente um dos jogadores Tende para cima agora SkyBart Vai segurando o massinho possível Ventiga aquele dano em área O Turtle vai sendo focado Vai ter que jogar Ultimate no chão Foi atordoado Está invulnerável Vai tentar sair Permanece vivo Mais um mesmo não pode ser dito Da equipe da CNB Já perde o Minerva Agora sim que cai o SkyBart Uma eliminação para cada lado A CNB perto do covil do Barão ainda Buscando o Turtle Buscando o Professor E está lá Double kill do T-Nons Ele quer o triple Vai aproximar do Turtle Será que ele consegue mais uma Pouquíssima vida E ele consegue Triple kill T-Nons O dano do T-Nons Nessa Teamfight Não dá para descrever Não caberia agora na transmissão Porque foi monstruoso o que ele fez Ele acertou o combo completo Na parte de trás da equipe da OPK E eles tiveram que recuar Não dava mais para fazer a Teamfight Não dava mais para brigar Era só fugir E ele foi atrás E ainda levou eles Pois é Levou três jogadores Somente o T-Nons Ainda vive o Skybart O Turtle O Professor A CNB Vai ter o Minerva Daqui a três segundinhos Será que eles vão para o objetivo? Será que eles vão tentar esse barão? O que é que eles vão tentar fazer agora? Essas eliminações precisam render algo para a CNB Só se defender E tentar fazer essa contra-iniciação Pode não ser o suficiente Claro, no momento estendido no jogo Três eliminações podem ser o suficiente Para você rushar uma lane Sim Mas você não pode confiar somente nisso A CNB está segurando o jogo Para eles conseguirem segurar essas Teamfight Pararem o barão Pararem o objetivo Prologarem a partida É a grande vantagem deles A Thalia Falando honestamente Não sei como ela se compõe Como ela se comporta Para o late game Porque ela acabou de sair A gente não viu o ano competitivo ainda Primeira vez aparecendo Então ainda É uma certa novidade De como ela vai se comportar Nesse late game Teoricamente o Sokit Tem uma escala bem Ela tem uma boa presença global Mas com todo mundo junto Cai um pouco essa prioridade No entanto O Victor a gente já sabe Se o jogo prolongar Se ele chegar a seis itens Ele deleta o time da Kino Pois é O Goku poderia ter aparecido um pouquinho mais Com a sua mobilidade Seu poder de isolamento dos adversários Principalmente com seu ultimate Ele até fez um bom início de jogo Ele ficou 2-0-2 Logo no início da partida Isso foi muito importante Para o crescimento da Kino Mas a utilização da Thalia Tem que ser mais frequente Ela precisa fazer uma presença de mapa Mais intensa A CNB Soube fazer essa defesa muito bem Todas as vezes Praticamente com a sessão de iniciação Do Goku na rota inferior Onde ele foi realmente O grande fator de mudança Daquela iniciação A CNB soube sair A CNB soube recuar muito bem E eles vão se segurando A CNB ainda acredita Porque é real É realíssimo Agora uma chance De tentar uma vitória Para cima da Kino A vantagem de Ouros É da OPK Mas mesmo assim Ainda existe a chance Tentativa agora da armadilha Vai tentar a iniciação Tá aí o Goku tentando segurar Mais uma vez Leve ao foco Vai apanhando Apanhando bastante Vai ser o obliterado É o primeiro que cai Onde ainda continua A sequência para cima do Ouros O Minerra deve ser eliminado Não tem escapatória para ele O Sky Air consegue É o bate Tá lá Luta que a Kino precisava Os dois times tentaram armadilha Os dois times trabalharam Na curiosidade do adversário No entanto a CNB Teve que tomar iniciativa Porque o dragão Ancião estava de pé E eles não podiam Talvez nem deixar A possibilidade da Kino fazer Mas eles não tinham visão Então visão Ganhando o jogo agora para a Kino Pelo menos ganhando esse empate Vamos ver se eles conseguem acabar com a partida Tem bastante tempo ainda 25 segundos E 24 segundos No lap Vai cair a torre Vai cair também esse inibidor E aqui para a Kino tem uma ótima onda de Minions E isso é essencial para eles Mas tem o Tinoos do outro lado Juntamente com o PBO Os dois jogadores que mais conseguem fazer essa limpeza de rota com facilidade E justamente devido a isso A Kino para E vai para o seguro Tem dragão Ancião Vamos executar E é o que eles fazem Dragão Ancião no entanto É um buff que dura muito pouco Ele dura apenas 2 minutos Então Vai ser um buff que eles vão utilizar Provavelmente para levar o barão Eles vão levar Voltar a base Recuperar Comprar E aí Fazer provavelmente mais uma teamfight Dentro do barão Ou simplesmente forçar ele Porque você vai ter esse buff extra Nos dois buffs do dragão da montanha Que eles já tem Pois é Realmente fortalecem muito a sua composição E está aí o replay da jogada pela armadilha do OPK E novamente a visão deles Eles tinham essa vantagem Eles quando viram a CNB indo para cima Porque eles feriam Tinha que conferir o dragão Foram todos pegos Lep sendo zoneado Excelente parede do Goku Não deu espaço para resposta Skyrim foi atrás para finalizar o Minerva também Porque garante o próximo objetivo deles Com isso eles abrem a base Leva esse inibidor Leva o dragão Ancião E agora estão indo para o barão É acelerar Acelerar Conseguir tudo o que eles podem Dragão Ancião nas mãos Barão pode ser o foco Equipe da CNB protegendo A sua rota inferior O Lep tem teleporte Por isso ele mesmo já vai ficando por ali Para fazer essa proteção A OPK tem um momento precioso Em suas mãos agora Precisa tomar sua decisão Executou o Great Wirme ali embaixo E agora vem para o barão Eles tem muito dano no momento Não tem porque ter muito medo De forçar esse barão Se a CNB entrar para trocar Eles vão perder Eu não sei que consiga O combo literalmente perfeito Olha não vai ter Já caiu Já caiu então o barão Iniciação Vão tentar fechar aqui para a CNB Mas no final das contas A iniciação do Goku Acaba fechando a porta Para a perseguição Somente o Minerva fica para trás E ele tem que pagar o pato da sua equipe E a CNB perde o caçador É o suficiente São 50 segundos Sem uma forma de controle da CNB Então isso Abre as portas da base Ainda mais Você vê o professor Forçando lá embaixo Tem muitos Minions Vindo aqui por cima Eles tem um buff Pouquinho ainda do dragão Eles terão buff do barão Vai ser bem fácil forçar essa base Agora Está tudo combado É tudo a favor da equipe da OPK Eles vão tentar a entrada Tem uma onda de Minions Enorme chegando pela rota do topo Conseguiu empurrar um pouquinho a CNB Mas olha só Já tem Super Minions Na torre de Nexus Já vai dando trabalho Tinoso vai ter que recuar Porque é ele que causa o dano E com isso A torre fica exposta O inibidor fica exposto Vai caindo Toda a base da CNB A abertura pelo topo A abertura pela rota inferior E a CNB agora com as costas do Nexus E que no sistemático Indo de lane a lane Rota a rota Para levar essas torres Abrir a base inteira Não querem forçar nada Eles estão sendo bem calmos com essa vitória Mas parece que será deles mesmos Agora vão para tudo ou nada Na caçada utilizado Pode ser a teamfight final Vão focando SkyBart está por ali mitigando aquele dano O Ozzy ficando na frente Com o Inquebrável Mas ele pode ser eliminado Vai recuando Olha esse dano para cima do Turton Mas também devolveu bastante A equipe da CNB vai se segurando Tentar o máximo Acaba sendo eliminado o Turton Mas cai torre, cai inibidor Todas as rotas agora liberadas O Lep vai ser focado e eliminado Acaba ficando com o SkyBart Mais ultimate Fechando a porta O fogo continua O SkyBart vai para o chão A CNB vai se segurando Vai espantando Tá bom Aqui no PBO Ele quer mais Ele vem para o triple Ele vem para o quadra Tá lá O PBO garante quadra kill Yeeey Esse CNB Tinha que aparecer E apareceu o PBO No momento mais importante No momento que isso aqui precisava mais Ele coloca um quadra kill Como é que pode? Olha não vai virar A CNB não consegue acabar com o jogo Ainda mais as torres Agora tem uma defesa muito grande Quando não tem minions por perto 66% de redução de dano Olha a dificuldade para derrubar uma tier 1 Então não vão nem passar por essa torre Só seguram o jogo O APK vai ter mais uma Duas chances talvez de acabar com essa partida ainda Fizeram a respiração de alívio E só Não dá para progredir Como o Skid falou Sem minions por perto As torres são muito resistentes Elas levam menos da metade do dano 66% de dano a menos Então é muita coisa A CNB mostra um poder defensivo A organização de proteção Muito bem executada Com uma desvantagem tão grande assim no jogo Mas mesmo assim Não foi o suficiente Eles não conquistaram absolutamente Nada com esse Ace Um quadra kill com o PBO Vai deixar ele mais forte Claro pode garantir um pouco mais de itens Mas é aquilo Com esse momento da partida tão a frente A Kino continua tendo chance de fechar Aqui não tem que simplesmente focar o Team Tira ele do jogo Tira ele da Teamfight Isola ele com a parede do Goku Bota o Sky Bart em cima dele Junto com alguém para dar o dano Foca seus esforços em eliminar o Team E simplesmente você tira a maior parte do dano da equipe da CNB Obviamente foi o PBO que conseguiu o quadra Mas quem deu a parte bruta Quem fez o bruto Foi o T-Nose Pois é o T-Nose Ele tem um dano massivo A gente veio falando disso o tempo inteiro Tá ai os dados Olha como o T-Nose tá lá em cima amigo Muita responsabilidade nele T-Nose sabe que a responsabilidade Exatamente A responsabilidade tá nos ombros dele agora Ele sabe que esse é o momento da proteção O Lep sendo pego Começa a Teamfight mais uma vez O T-Nose vai sendo focado A equipe da CNB tenta mais uma proteção Segura o máximo O T-Nose vai continuar com mais de tempo O Lep permanece vivo O T-Nose vai ser abatido no que parece Consegue a cura Vai se recuperando A CNB ainda segura o máximo que pode Acabou a mitigação de dano Caiu um pra cada lado Tem uma sequência do Sky Bart agora A equipe da OPK vai recebendo toneladas de dano Mas eles conseguem mais uma vez liberar o inibidor Três inibidores destruídos São Super Minos por todos os lados As torres de Nexons vão cair aos poucos Mas a OPK vai recuar mais uma vez Recuo da OPK e proteção da CNB É momento de ficar dentro da base Eles não podem sair Eles apostam nessa defesa do dano do T-Nose Na resposta do PBO Conseguiram duas eliminações Acabaram perdendo o Lep Mas de novo Eles vão ter que ficar trancados em sua base Não tem como sair A progressão é praticamente impossível Perderam uma das torres do Nexus A CNB vai se agarrando ali Com aquele último dedinho ainda na sua esperança Tá quase escapando pelas mãos Eles tinham respirado um pouquinho melhor Tinha voltado o inibidor A Teamfight começou bem Foi num choke point Foi todo mundo juntinho ali embaixo O Team conseguiu dar muito dano em todo mundo O Lep também Juntar sua passiva graças ao ult do Turtle Então eles tiveram uma boa resposta Mas ainda assim A Kino também conseguiu encaixar um bom dano com o Skyr Com o Goku Nesse ponto a se ver Dá muito dano Se bem que ele não tem algum medo infinito Então ele tá com uma Build um pouco mais segura Com a sedenta por sanca E o fumegante Ataca de longe Tem esse dano extra Mas não tem aquele crítico Pra finalizar a equipe da CNB Pois é Tá faltando um pouco desse dano agora A gente tá vendo isso A equipe da Kino tá tendo dificuldades De enfrentar a CNB dentro da base adversária A CNB mostrando todo o potencial De segurar a iniciação Um território fechado A base é mais previsível É um campo onde eles conseguem controlar melhor essa teamfight Um teammate do Victor pode ser melhor colocado E a gente tem visto isso acontecer Tinoos realmente é a chave da defesa Você tinha falado isso já anteriormente Se a Kino não consegue chegar nele A CNB continua com as suas esperanças de defesa ainda acesas E o campo gravítico também é muito forte na teamfight Poder passar por ele Você fecha muito do Skyer Que é um atirador que tem um alcance baixo A Sivir tem que chegar muito perto pra poder atacar Então fica complicado Dele passar por esse campo Se bem posicionado Minerva também tá fazendo bem seu trabalho Puxando até o limite da Elise Saindo com o rapel Entrando no ult do Turtle Podendo segurar um pouco mais a equipe daqui No lap também Fazendo o máximo que ele pode com esse Darius Tentando segurar o time adversário Em geral as duas equipes estão jogando muito bem CNB tá mostrando uma defesa sensacional Virar esse jogo É uma tarefa herculiana Mas ainda assim É possível Pois é, é possível Beira ou impossível Mas não é completamente impossível A equipe da CNB sabe disso Então vai se agarrando ali Nas suas últimas esperanças Naquela última luzinha no fim do turno Que tá praticamente se extinguindo Aqui não fez uma ótima partida até agora Mas não consegue fechar A gente já vem abatendo nessa tecla há muito tempo É uma característica de alguns times brasileiros De não conseguir executar um fim de jogo satisfatório Tudo nas mãos Vantagens gigantescas E mesmo assim o jogo não é naturalizado O Osso faz a linha de frente Skybar tinha puxado Mais uma vez Vai acontecendo bastante Mitigação Vai tentar ir pra cima Ele acaba sendo eliminado O Tartu também já colocou seu ultimate no chão A equipe da Kino vai ter que fazer o recuo A CNB acha sua brecha Mas também cai o jogador da equipe da CNB Foi o Minerva De novo O desengage do OPK é muito forte Então eles já saíram E já voltaram E vão forçar mais uma vez o inibidor O PBL na linha de frente Tenta causar um pouco de dano Esse inibidor deve cair Agora sim O Osso chega pra fazer a defesa O PBL perde metade da vida O Osso obrigada a gastar o flash pra longe O Lepp ainda segura pra ali o máximo que pode O Osso é eliminado O PBL com o expurgo É Tampo O Q pro Skyra é pra finalizar É pra acabar A equipe da Kino consegue a limpeza da CNB Ficou somente o Tinozinho E ele não faz milagre sozinho Tenta segurar o máximo possível O Skyra garantiu o Triple Kill Mas foi eliminado na sequência Vai cair torre O Nexus tá exposto O Tinozinho do milagre Elimina a Thalia Ainda viu por ali Dois jogadores Tartu e uma pessoa em cima do Nexus Será que dá? Será que o Tinozinho ainda consegue segurar? O dano é muito grande Vai dançando na frente do Nexus O Tartu tentando buscar aquele espaço Pode ser eliminado Pode ser um fim de jogo Mas não Consegue segurar o Tinoz Ele segurou Mas olha o SkyBart Ele tá chegando o teleporte Tá chegando o teleporte Agora é pra acabar O SkyBart tem muita vida Ele não pode ser eliminado Ao que parece O Nexus ainda tá de pé Mas acaba o jogo O PK suando muito Garante a vitória Eu pensei que a gente ia ter um replay Aqui do jogo da NCK Da Kate Ross Nossa que o Nexus se brigou com 50 de vida Eles viraram Mas esse Não foi o caso agora A CNB defendeu muito bem O PK se abandonou toda No late game Não conseguiram achar direito o Tinoz Mas quando acharam Uma Teamfight sem ele Eles tentaram defender aquele servidor sem o Team E esse foi o problema Pois é foi o grande erro Um triple kill do SkyBart Agora pra fechar Toda essa possibilidade de defesa Que a equipe da CNB tinha A CNB se curou muito Mostrou uma experiência incrível E uma utilização da composição Pra segurar a equipe da OPK Que não conseguia avançar É um déficit muito grande De algumas equipes do Brasil Não conseguiam finalizar esse jogo Mesmo com muita vantagem A gente viu isso aqui hoje Melhores momentos agora E vamos conferir toda essa partida De uma vantagem muito grande da Kino Até que se tornou uma tentativa de retorno da CNB OPK começando com o foco correto Focando no Lap Focando na top lane Turtle Entrou muito bem Fez um early game sensacional No late ele se atrapou Nem se atrapou tanto com os ult Talvez um ou outro Que foi meio jogado fora Mas em geral foram todos bons Enquanto isso ficou full Enquanto o Lap Na situação várias vezes Conseguindo puxar ele sozinho Conseguindo isolar ele com a parede Enquanto o Skyair também Indo atrás do Minerva Sempre ativo Sempre para frente Procurando essas eliminações O PK foi muito proativo Durante essa partida O que é excelente Principalmente o Goku E o Turtle Enquanto isso o CNB segurando Nos limites Você vê o dano do team Toda vez que ele acertava Dano massivo dele Nessas teamfights Tanto no teammate Quanto no raio secundário É muito grande Em geral até o Keder Ele estava dando dano Então é complicado mesmo lidar Com o Victor No late game Não dá para deixar sem esse ponto Olha o Skyair Metade da vida em um E Pois é, estava muito forte Momento quando a equipe da CNB Já consegue segurar Esse é o momento do quadra kill Agora que o PBO consegue Depois de todo o dano do chinos Voltar e finalizar muito bem Só que aí a gente vê a mudança A gente vê o patch funcionando Como aquela torre Não é uma torre tier 1 A torre tier 1 não caiu É, não tem como derrubar É muito complicado Ela é muito resistente Precisaria de mais membros Ou levar os minions Mas por tanto super minion Na base não tinha como puxar A CNB não encontrou essa porta E o PK foi inteligente Nesse ponto de saber Temos que manter Esses 3 inibidores destruídos A gente perde um membro A gente força um pouco Mas a gente abusa da velocidade Do Skyair que o professor Trazem para a teamfight Do Zona Caçada E do kit do professor também Para ir e voltar Do mantra Para poder ir e voltar sempre E forçando esses inibidores aos poucos Com isso As torres do Nexus E as rodas também Estão sempre puxando Sempre forçadas E eles conseguem finalizar a partida Com muito esforço Muito sufoco Mas termina a partida Suando, suando muito Olha para isso O Tinoza ainda volta E vai matar o Turtle E o professor Que incrível Que o Tinoza conseguiu fazer Ele era elemento de defesa A gente viu quando apareceu Os dados biométricos dele Como ele estava Com o batimento cardíaco lá em cima Ele sabia disso Ele chegou a 170 batimentos Porque ele sabia do peso Em suas costas Mas aí veio O teleporte do Sky Bart E aquilo né Por mais que ele não tivesse Muito dano Ele é um Malkai Nesse momento do jogo Com todos os itens fechados A resistência dele É muito grande E ele ia conseguir dar Um, dois hits ali Para fazer o suficiente Para levar o Nexus Olha, quando bateu o casulo Eu achei Se o Leclo volta Puxa ele para trás Quem sabe Mas não deu Não deu para a equipe da CNB Tentou até o final Mas como a gente falou O patch funcionou Premiou a equipe de OPK Que teve a campanha melhor Ao longo de toda a partida Eles conseguiram abrir então 1 a 0 nessa série E agora para analisar mais aprofundada Vai lá meu caro doce É isso aí Obrigado chefe Final de jogo Primeiro intervalo Aqui no CBLOL Mas fica tranquilo Se acalma Que na sequência Nosso preciso de STV Vai analisar esse jogo Com direito A um final Muito, muito emocionante Pois é, realmente Muito emocionante Gostei de ser surpreendido Porque aqui Mostrou um jogo Que eu não esperava Mostrou uma boa utilização Da Thalia Coisa que a gente ainda Não tinha visto E acho que pode ter mais coisa Preparada ainda Para essa série Vamos ver se eles conseguem Arrancar esse 2 a 0 Contra a CNB É isso aí Tem uma matéria com a sensação Da CNB O PBO E ainda hoje INTZ e Red Canids Fica por aí Que a gente volta já Consegue bater? Bate no Nexus Nossa Precisa ter dado essas chances Eu dou a TP Eu dou a TP Eu dou a TP Eu termino? Tem certeza? Termina, termina Tem 3 segundos para Elise Você termina, termina Boa A um pra cá Essa porra Bate, bate no Nexus